Mano, ele não vai vir, né? Então eu vou ter que andar, não tem jeito. Filha da puta. Negou meu movimento esse corno? Onde tem pra baixar esse jogo? Não sei, mano. O meu é original? O de vocês não? Como assim o de vocês não é? Que vergonha, velho. Sangue do meu sangue, velho. Como é que pode um negócio desse? Quem que ensinou vocês, velho? Que que é isso, minha gente? Não pode um negócio desse.